Eu preparo uma canção Em que minha mãe se reconheça Todas as mães se reconheçam E que fale como dois olhos Caminho por uma rua Que passa em muitos países Se não me veem eu vejo E saúdo velhos amigos Eu distribuo um segredo Como quem ama o sorrir No jeito mais natural Dois carinhos se procuram Minha vida, nossas vidas Formam um só diamante Aprendi novas palavras E tornei outras mais belas Eu preparo uma canção Que faz acordar os homens E adormecer as crianças Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças E adormecer as crianças E adormecer as crianças . 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 Música 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 Meu amor não leva mal, chega de maltratar, quem só quer bem e não tem mais razão de suportar tanto. Música 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 Sua pessoa para para avatar de suspensa, chama o seu nome e logo se acende a luz. Música 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 Que bom, amigo, poder saber outra vez que estás comigo Dizer com certeza outra vez a palavra amigo Se bem que isso nunca deixou de ser Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora A toda gente Sentir que tu sabes que estou pro que der contigo Se bem que isso nunca deixou de ser Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora Saber que na minha porta a qualquer hora Uma daquelas pessoas que a gente espera Que chega trazendo a vida será você Sem preocupação Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora